E mais uma vez eu vou falar aqui, a corrente da meia-noite, ela não acabou não, ela continua. Quem parou foi você, a corrente da meia-noite continua. E você já esteve comigo na corrente da meia-noite, você já teve sinais, você já viu prodígios, você já viu maravilhas acontecendo na corrente da meia-noite. E você simplesmente parou, parou. E o sofrimento está aumentando, a dor está aumentando, a angústia está aumentando. Ou você teve sinais na corrente da meia-noite, respostas na corrente da meia-noite, e você acabou desistindo. Você acabou jogando a toalha. Eu não estou falando de placa de igreja não, porque se placa de igreja fosse boa, não ficava lá fora, ficava aqui dentro. Se placa de igreja resolvesse alguma coisa, não ficava fora da igreja. É isso que você precisa pensar, usa a sua capacidade de raciocínio, que ninguém vai te enganar. Se você ler a Bíblia, ninguém vai te enganar. Se você usar a sua cabeça, ninguém vai te enganar. Eu repito, se placa de igreja fosse boa, não ficava fora da igreja, ficava aqui dentro. É isso que você precisa entender, que a fé, uma vez aplicada em Deus, não é na placa da igreja, mas no Senhor Jesus, ela vai produzir o milagre. Ela vai produzir a libertação, o livramento. Por isso que nesta sexta-feira, às dez da noite, eu quero você aqui junto comigo na corrente da meia-noite. Aí você está perguntando, onde é a corrente da meia-noite? Onde acontece a corrente da meia-noite? Aqui na Igreja Hospital da Alma, na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte. Você vindo e obedecendo, se o sofrimento não acabar, se a sua vida não mudar, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Mas é vir e obedecer.